A instalação dos motores vai ficar para a semana que vem, mas agora eu vou tentar subir o bote de apoio do catamaran amélia, que ele vai se chamar Newton. Vamos ver se eu consigo colocar o Newton sozinho para cima da plataforma basculante de popa. A instalação dos motores vai ficar para cima da plataforma basculante de popa. A instalação dos motores vai ficar para cima da plataforma. A instalação dos motores vai ficar para cima da plataforma basculante de popa. A instalação dos motores vai ficar para cima da plataforma basculante de popa. A instalação dos motores vai ficar para cima da plataforma basculante de popa. A infalação dos motores vai ficar para cima da plataforma basculante de popa. Tchau. Que maravilha! Ainda faltam algumas adaptações. A plataforma está um pouco torta. Vou fazer algum ajuste, mas vai dar muito certo. Que beleza o botinho! Música É isso aí! Devagar as coisas vão tomando o seu caminho. Agora só está faltando motor para ir para a água. Maravilha! Logo mais, bora para a água! Música 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 Música